Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje pessoal vou estar produzindo aqui um jogo de banheiro, numas cores que eu nunca produzi na minha vida e de uma forma que eu também nunca produzi na minha vida. Hoje pessoal eu tô me inspirando numa crocheteira que pra mim é muito inspiradora, que é a Lauren Crochê. Eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição do vídeo desse modelo. Gente, é muito lindo as cores que ela usou, é maravilhoso. Aqui pessoal eu vou fazer outro modelo pra minha cliente, que ela encomendou o jogo de banheiro, mas eu vou me inspirar na combinação de cores da Lauren. Eu não tenho as mesmas cores do que ela, mas eu vou me inspirar no trabalho dela e o modelo também vai ser diferente. Então eu acredito que vai ficar bem diferente do dela, mas a minha inspiração veio dela e como eu não tenho os materiais iguais o dela, a gente vai mudando, né gente? Nós temos que trabalhar com o que nós temos, né? E aqui pessoal, eu escolhi o mescladinho pra poder fazer os squares ali do jogo de banheiro. Esse daqui pessoal, é um tom de pêssego super lindo, o fio é 85% algodão, né? É bem bonita aqui essa cor, olha só que linda essa mesclagem. E eu achei que ia combinar aqui com as cores que eu vou utilizar. Peguei também este verdinho aqui pra poder tá passando em volta, olha só que lindo que ele é. E aqui pessoal, tem pouco verde, porque eu já fiz aqui as bases, daí eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quis vir mostrar pra vocês o material que eu tô utilizando, porque tem muita gente que gosta de saber, né? O tipo de cor. Você não precisa ter essa mesma mesclagem, você pode ter a mesclagem que você tiver. Igual eu tô me inspirando lá na Lauren, eu não tenho a mesma cor, mas eu vou trabalhar aqui com o que eu tenho. E vai ficar lindo da mesma forma, tá? Então aqui pessoal, eu peguei também o preto, ó. Esse preto aqui eu abri, gente, porque eu vou fazer o detalhe de um jogo de banheiro, que eu já tô produzindo pra essa mesma cliente. Ela me encomendou 10 jogos de banheiro, que é a minha cliente Iná. Ela sempre me encomenda bastante coisas. Então aí pessoal, ela me encomendou e eu já tô fazendo um jogo de banheiro. Então eu vou usar no outro jogo de banheiro e nesse daqui. Eu não terminei ainda o outro, mas eu já vim iniciar esse vídeo aqui com vocês, porque de vez em quando eu vou pegando e vou iniciando vários crochês, e daí eu vou fazendo um pouquinho de cada um, porque assim eu não enjoo de trabalhar com a mesma cor. Eu tenho disso, sabe gente? Não consigo pegar e já terminar, eu tenho que trabalhar em outras coisas. E aqui eu tenho uma sobra de cinza. A única sobra que eu tenho de cinza eu vou tá utilizando. E eu queria, pessoal, tá utilizando ela em dois jogos de banheiro. Eu não sei se vai dar, eu vou até pesar pra ver se eu vou conseguir, né, fazer do mesmo jeito em dois jogos de banheiro, mas vão ser diferentes, mas eu quero utilizar também. Vamos ver aqui o que que vai dar, né? E aqui, pessoal, eu tenho esse vermelho aqui. Olha só que lindo, tem uma sobra. E aqui eu tenho um cone fechado que eu vou tá abrindo pra tá utilizando aqui nessa encomenda. Esta cor aqui, pessoal, também abri pra tá utilizando nessa encomenda. Eu não me apego a cones fechados, se precisar abrir, eu abro mesmo. O que eu gosto de ter, pessoal, é variedade. Eu prefiro ter ali as variedades do que ter um cone fechado ali no meu estoque, né? E como os mescladinhos a gente acaba usando pouco ali pra detalhe, se eu abrir aqui e usar um pouquinho, não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque vai me sobrar bastante ainda. E como eu tinha falado pra vocês, eu já fiz aqui as bases. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, gente. Olha só que linda que ficou aqui com esta mesclagem. Ficou maravilhoso, olha só. Ficou bem bonito mesmo. Vou tentar aqui até arrumar melhor pra vocês, gente. Essa minha mesa, ela tem um monte de mancha, mas vai dar. Olha só que lindo que ficou aqui esse tom. Vocês vão ver, gente, que lá no vídeo da Lauren é bem diferente aqui a minha mesclagem que eu tô usando. E essas cores aqui também são diferentes. A única coisa que vai ser igual, eu acho que vai ser o vermelho. Mas olha só que coisa mais linda. Tô apaixonada. E aqui ainda me sobrou. Depois eu acho que eu vou tá fazendo mais base. Vou tá utilizando essa cor aqui. Vou tá utilizando também mais desse daqui. Porque, gente, é lindo. Olha só que perfeição. E aí, pessoal, agora eu vou começar a passar esta cor aqui. Essa daqui eu vou finalizar aqui no vermelho, tá? Eu vou produzir os modelos todos iguais, igual eu venho mostrando pra vocês, dos 10 jogos de banheiro. Então, esse daqui vai ser igual o modelo, só a combinação de cores vai ser diferente. E aqui, pessoal, tô tentando fazer combinações que não utilize o cru, né? Tô tentando tirar um pouquinho do cru. Pra ter, assim, uma variedade melhor, eu tenho muitas clientes que preferem outras cores ao invés do cru. E essa daqui, pessoal, é mais uma ideia que veio lá da Lore em Crochê. E eu acredito que vai ficar muito linda. Então, pessoal, é com esses materiais aqui que eu vou trabalhar. Vou dar continuidade aqui nesse joguinho de banheiro. Então, bora crochetar. E já eu volto com o resultado final aqui, mostrando tudo pra vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, aqui eu tinha escolhido o cinza para poder estar passando, só que o que aconteceu? O cinza, ele não combinou muito com o tom de verde, que é o verde que tá aqui, tá um pouquinho embaçado, mas olha só, ele não tinha combinado. E aí, eu resolvi estar utilizando o tom de caramelo e aí o preto e o vermelho, que ficou super lindo, olha só, gente, que coisa mais linda. Agora, tá estourando um pouquinho a cor, mas olha só que bonito que ficou, eu amei esse resultado aqui, eu escureci um pouquinho a imagem, pra vocês conseguirem tá vendo cada detalhe aqui desse jogo maravilhoso. Aqui é a tampa do vaso, olha só que linda aqui. Gente, eu adoro ficar passando a mão assim por cima do crochê, vocês também são assim? Vou mostrar aqui atrás pra vocês, olha só. Aqui eu fiz de amarrar, e aí, aqui a redinha do vaso, eu fiz que ela pegava aqui, ó, nessa carreira aqui de baixo, deixa eu mostrar, nessa carreira aqui, ó, e aí ficou duas carreiras aqui, né, como se fossem o bico, pra ficar meio caidinho ali sobre o vaso. Mas, olha só, gente, que coisa linda que ficou, tá tudo prontinho, e eu vim aqui mostrar pra vocês essa lindeza. E a tampa, gente, olha só, ela ficou bem certinha, bem retinha aqui, ó, só dá pra ver aqui, né, que tem a marcação da redinha aqui na frente, mas ela ficou bem certinha mesmo, ó, bem retinha no vaso, ela fica bem perfeita. E aqui são os dois tapetes, eu vou até tirar aqui a tampa do vaso, gente, pra tá mostrando pra vocês os tapetes melhor. Eu fiz esse modelo aqui, que é super simples, rápido de fazer, olha só, a medida dos tapetes é 65 por 45, uma medida muito boa, e como eu tinha falado, pessoal, no outro vídeo pra vocês, eu não coloquei um bico grande, né, eu coloquei esse daqui, que é mais delicado, ó. E ficou lindo, assim, dessa maneira, muito bonito mesmo, e aqui eu resolvi tirar o cru, né, e usar cores escuras, então lá a inspiração da Lore em crochê foi maravilhoso pra mim, porque aí eu fiz esse jogo aqui nos tons mais escuros, e a minha cliente gostou muito aqui desse jogo, falou que o vermelho ficou bem bonito, e eu particularmente amo o vermelho, eu amei aqui esse resultado, ficou bem bonito. Então, aqui, gente, eu trabalhei quatro carreiras no caramelo, três no preto, e o restante aqui foi no vermelho, que foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no vermelho, e esse biquinho aqui, que o nome dele é tombadinho, muitas pessoas conhecem como tombadinho, ficou perfeito. Perfeito, gente, olha isso aqui, que coisa mais linda, os dois tapetes são iguais, e olha só, gente, ele assenta super bem, esse biquinho aqui, ele não deixa nem babadar, ou nem repuxar, ele fica perfeito, eu gosto muito de usar ele. Eu vou deixar algumas fotos aí na tela de tapetes que eu já fiz dessa mesma maneira, né, com esse mesmo biquinho aqui, que são os meus tapetinhos de vinte reais, pra quem não sabe, eu vou deixar as fotos aí pra vocês. Eu vendo por vinte reais, pessoal, porque eu vendo no atacado, é, pras pessoas comprarem para revender, então, elas podem escolher o modelo que elas quiserem, e aqui, a cliente escolheu o modelo pra poder fazer o jogo de banheiro. Então, esse jogo aqui, vai ser vinte reais cada peça, vinte essa, vinte essa daqui, e vinte reais aqui também, a tampa do vaso, então, ao total, vai ser sessenta reais, esse joguinho de banheiro, e o meu ponto, gente, olha só, vou mostrar aqui mais de perto, opa, deu uma estourada na cor, vou ver se eu consigo escurecer, gente, olha só, meu ponto, ele é apertadinho, ó, é assim, E o resultado, né, ficou maravilhoso, esse daqui que eu usei é o pêssego, a cor pêssego da Milano, gostei bastante, gente, olha que contraste bonito, e aqui ficaria legal também se eu colocasse um rosa, um laranja, porque são as cores que eu tenho aqui, né, olha só. E se vocês quiserem fazer também essas combinações na casa de vocês, e não quiser tá utilizando ali o cru, vocês podem usar essas duas cores que eu tenho aqui, que é o caramelo e o preto, aí vocês fazem a florzinha aqui, no tom de, que vocês quiserem, né, E aqui, pessoal, vocês usam a mesma cor que tem aqui no square, vocês podem fazer qualquer cor, verde, azul, amarelo, roxo, o tom que vocês quiserem, porque vai dar bastante certo, né, são cores escuras que as clientes gostam, né, então, olha só como que ficou bonito esse daqui, não precisei usar cru, E pra mim também foi uma novidade, porque agora eu posso montar mais, é, outros tipos de cores, fazendo apenas essas combinações aqui. Bom, pessoal, já que eu falei um pouquinho sobre esse modelo, agora eu vou tá pesando aqui pra mostrar pra vocês quanto que ficou pesando o meu jogo de banheiro. Já coloquei aqui, pessoal, meu joguinho todo pra poder pesar, vou começar aqui pela tampa do vaso, e a tampa do vaso ficou pesando 240 gramas, Vamos ver agora aqui o tapete pra ver, ficou pesando 278 gramas, vamos ver se vai ter aqui alguma alteração, Esse daqui ficou pesando 271 gramas, então, teve ali um pouquinho de alteração, agora, pessoal, vou colocar aqui o par, o par ficou pesando 550 gramas, Lembrando, pessoal, o par, eu vendo 20 reais a unidade, então, dá 40 reais, né, nessa medida, nesse modelo, e eu tenho alguns outros modelos também que eu faço, E agora eu vou colocar aqui a tampa do vaso pra gente ver, e ficou pesando 790 gramas, esse jogo maravilhoso. E todo esse jogo eu fiz no fio 6, eu acho que eu até esqueci de falar pra vocês, né, eu trabalho com fio 6, o fio 8, gente, é maravilhoso, só que dói ali um pouquinho a minha mão, Então, eu trabalho, assim, bem raramente no fio 8, eu sei que o fio 8 rende mais, né, poucas carreiras que faz já chega ali no tamanho certo, né, Mas, eu gosto aqui de trabalhar com o meu fiozinho 6, e o meu fio 6, gente, ele acaba ficando ali um tapete bem firme, né, quando é um modelo, assim, fechado, ó, Você joga ele aqui, ele fica certinho, apenas com alguma mão, com uma mão, olha só, ficou bem certinho aqui, ficou maravilhoso, gente, olha que lindo. Ai, eu amei essas cores, já tô doida pra fazer outros modelos, mas, então, como eu tava falando pra vocês, eu gosto de fazer aqui no fio 6, O meu, gente, quando eu faço no fio 8, fica bem duro, né, bem firme, porque meu ponto é apertadinho, então, ele fica bem firmezinho, mas, olha só, que gracinha que ficou aqui, esse modelo. E assim ficou o resultado do joguinho de banheiro aqui, ficou maravilhoso, olha só que lindo. Então, pessoal, esse daqui foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aqui dessa combinação de cores, já deixem nos comentários. Eu vou deixar uma foto pra vocês verem lá do da Lauren Crochê, que eu me inspirei. Eu mandei mensagem pra ela, pedi pra ela me mandar a foto do jogo que ela tinha feito, e, como eu disse pra vocês, eu não tinha as mesmas cores, mas a gente trabalha com o que a gente tem, né, E o resultado, pessoal, ficou incrível. Então, olha só, se vocês gostaram aí da combinação, já vão lá no canal da Lauren Crochê, pra vocês verem mais combinações, porque ela arrasa pra combinar. Eu sempre tô tirando inspirações lá do canal dela. Então, Lauren, ó, um beijão pra você, muito obrigada aí por estar inspirando a gente, que, às vezes, tá aqui sem ideia, com várias cores, não sabe o que fazer, e a Lauren, lá no canal dela, ela tem a solução, gente. Então, bora correr lá pra vocês verem o trabalho dela, que é maravilhoso. Então, gente, o resultado do meu ficou assim, fiquei super feliz, olha só que lindo. E já aproveita pra vocês se inspirarem também, pode mudar o modelo, que vai continuar lindo, trabalhe com as cores que você tem, que aí você vai inventando novas combinações, baseado naquilo que você viu, e o resultado vai ficar lindo, suas clientes vão amar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aí seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em ler. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau, beijo! Tchau, beijo!